Boa tarde, pessoal. O meu nome é Cesar Martins, eu sou engenheiro da computação e sou cofundador de uma escola chamada Happy Code. A Happy Code é uma escola de programação para crianças e adolescentes a partir de seis anos. Lá nós ensinamos ciência da computação para crianças dessa idade, porque nós acreditamos nisso que o Steve Jobs já dizia lá em 1995, que todos, independente da idade ou da profissão que queiram seguir, que queiram trilhar no futuro, seja médico, seja advogado, devem aprender a programar porque nos ensina a pensar. O nosso foco na escola não é formar desenvolvedores de software, formar crianças que vão ser engenheiros no futuro, não, mas sim fazer com que eles desenvolvam habilidades que o ensino da programação pode proporcionar e que eles estejam mais preparados para um futuro que vão encontrar na frente. Como já disseram aqui hoje, a tendência é que até 2020, praticamente todas as profissões tenham envolvimento com o mundo digital. E eu comecei a sentir na pele os benefícios de programar quando eu tinha 12 anos. Foi logo que eu tive acesso à internet pela primeira vez, dois anos depois que eu ganhei meu computador. Naquela época, a mania entre os jovens da minha idade era blogar. Todos os jovens da minha idade tinham blogs que a gente utilizava como diário, a gente se expressava, compartilhava as coisas do dia a dia, era o nosso Snapchat da época. E eu me incomodava com a questão dos blogs serem aquelas coisas padronizadas, aqueles templates prontos e tudo mais. E eu queria ter meu próprio template, queria que os blogs tivessem a... Eu queria que o meu blog tivesse a minha cara, refletisse a minha personalidade. E aí eu comecei a me aprofundar nisso e querer saber como que eu fazia para criar um template com a minha cara. Foi aí que eu comecei a aprender sobre criação de sites, sobre HTML e tudo mais. E eu comecei daí até a vender templates para os meus amigos que queriam ter os blogs deles personalizados também. Então, foi interessante eu, com 12 anos, começando a ganhar dinheiro com programação. Era um dinheiro legal para uma criança de 12 anos, eu conseguia pagar meu lanche na cantina e ainda ir para o McDonald's. Eu conseguia pagar meu próprio McDonald's. E eu queria me aprofundar naquilo, queria ir mais fundo. Então, eu comecei a procurar pessoas que pudessem me ensinar mais sobre aquilo, que pudessem... É uma escola que pudesse me ensinar a criar sites. Procurei cursos de webdesign, mas todos que eu encontrei lá em 2012 eram para pessoas a partir de 15 anos. E acho que mesmo que eu tivesse encontrado uma escola que me ensinasse, isso meus pais, muito provavelmente, não teriam me estimulado a continuar nisso, porque, naquele momento, era mais importante para os meus pais, muito por não enxergar que isso poderia ser uma coisa promissora, independente do que eu escolhesse dali para frente, era importante para eles que eu aprendesse inglês, porque inglês era uma habilidade básica, necessária para que eu pudesse arrumar um bom emprego e começasse uma carreira promissora. Ao longo do tempo, sempre houve habilidades básicas necessárias para que o indivíduo se destacasse dos demais, e até mesmo conforme isso ia crescendo e se tornando mais popular, para não ficar para trás. Foi assim com a matemática, foi assim com a leitura e com a escrita. Na época, os meus bisavós, os meus avós, ler e escrever era um diferencial. Foi assim com a datilografia, quando surgiram as máquinas de escrever. Acho que todo mundo aqui já ouviu a frase, na minha época, quem não fizesse curso de datilografia não arrumava emprego. Foi assim com o inglês, na minha época. O inglês ainda é uma habilidade extremamente necessária para a gente viver nesse mundo globalizado, para poder se comunicar com pessoas do mundo inteiro de uma forma única. A informática, quando o computador surgiu e fez com que a gente utilizasse ele como ferramenta no dia a dia, precisamos aprender a usar ele, precisamos nos tornar excelentes usuários. Porém, isso já não é mais o suficiente. A gente precisa deixar de ser bons usuários de computador para começar a criar soluções utilizando a tecnologia. Então, a gente precisa aprender a programar, ensinar essa geração que está vindo aí a programar. porque essa geração já nasceu conectada, desde pequenos já estão acostumados a usar smartphone, a usar tablet. Você vê crianças muito pequenas que não têm muita noção do mundo ainda, pegando revistas impressas e fazendo movimento de swipe para mudar foto. E elas já sabem utilizar a tecnologia de uma forma básica, porém, elas precisam se preparar para deixar de ser usuários e começar a criar tecnologia. E, além de poder criar tecnologia, aprender a programar também desenvolve habilidades que são fundamentais para a vida e fazem com que as crianças possam crescer e se tornar adultos mais prontos para o mundo em que a gente vive. Mais humanos inclusive. Uma das habilidades é a compreensão da tecnologia. Aprendendo a programar, as crianças podem compreender melhor a tecnologia, compreender melhor como aquilo que elas já estão acostumadas a usar foi feito, como aquilo funciona e como utilizar isso com mais consciência, com mais sabedoria. E desenvolve também o pensamento lógico para criar um programa de computador, por mais simples que ele seja, ele precisa ser pensado de forma lógica. E, hoje em dia, algumas pessoas têm dificuldade com relações lógicas, com questões simples de lógica e tudo mais. Isso pode ser desenvolvido facilmente com programação. A superação de desafios também é uma coisa interessante, porque, para a gente programar, muitas vezes a gente acaba encontrando desafios e precisa encontrar soluções para poder transpor esses desafios. E ensinar a programar, encontrar esses desafios, ensina para as crianças que, se elas não fizerem nada, elas não vão conseguir transpor esses desafios, nada vai acontecer. Elas precisam pensar em soluções para isso e isso faz com que elas desenvolvam também a criatividade, o pensamento criativo. E é uma coisa necessária também para o futuro. Nem sempre a solução que elas pensarem vai ser a melhor possível. Muitas vezes elas vão enxergar também que o colega ali do lado que está tentando solucionar um problema, ela pode ajudar ele. E aí elas começam a perceber que trabalhar em equipe pode ser uma coisa legal, pode ser positivo, que isso pode fazer com que todos avancem, compartilhar, é muito importante. Isso, compartilhar ideias, o raciocínio lógico, a compreensão da tecnologia, faz com que as crianças sejam muito mais confiantes, que elas se sintam prontas para enfrentar as coisas, que elas se relacionem mais com as crianças com os outros. E isso pode trazer uma independência para essas crianças de uma forma mais fácil. Que elas não sejam tão dependentes para aprender as coisas que elas buscam para encontrar soluções para os seus problemas, seja para poder personalizar um blog, ou para poder, enfim. Quantas pessoas vocês não conhecem hoje que têm uma ideia legal de aplicativo, alguma ideia que pode solucionar algum problema, só que falta um pouco de conhecimento, de compreensão da tecnologia. A longo prazo, essa independência de alguém que conhece a tecnologia pode ser adquirida para poder solucionar algum problema importante para os outros. Outra coisa importante que as crianças aprendem programando é aprender com os erros delas. Quando a gente está programando, muitas vezes a gente experimenta alguma coisa, testa, não funciona. Então, a gente cometeu algum erro. Então, a gente volta, enxerga onde foi que a gente errou e corrige e segue em frente. E isso é importante para as crianças porque elas aprendem a errada maneira certa, que é tentando acertar e aprendendo com os erros. A questão da perseverança. As crianças, nesse ciclo de implementar uma ideia, testar, ver que não deu certo e experimentar de novo, buscar novas tecnologias, buscar ajuda, tudo isso acaba desenvolvendo a perseverança neles. Eles acabam percebendo que muitas vezes solucionar um problema é só questão de perseverança, só questão de não desistir. E a capacidade de solução de problema deles também aumenta muito. Eles passam a não ficar esperando que esse problema se resolva sozinhos. Eles começam a ter mais atitude. também a capacidade deles de poder pegar um problema grande e decompor em problemas menores, em soluções mais fáceis e resolver coisas que você olha e fala caramba, uma criança conseguiu resolver isso, que legal. E é aí que vem essa sensação de realização das crianças, de elas sentirem que elas têm o poder de poder tirar a ideia delas da cabeça e de fazer isso acontecer, de tornar isso real, de fazer com que as pessoas vejam e experimentem o resultado da ideia delas. Esse é o momento que eu falo que as crianças aprendem que elas têm poderes mágicos, de tornar real o que elas imaginam. E é legal também que elas percebem que o mundo ainda não está pronto, que nem tudo foi inventado, que elas podem melhorar muito esse mundo e que elas têm a capacidade, têm o conhecimento de poder tornar esse mundo um lugar melhor. E eu queria deixar aqui para vocês hoje a certeza de que nós vamos viver num mundo melhor, nossos filhos vão viver num mundo melhor, muito provavelmente criado pelas próprias mãos deles. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos